Por que tenho a sensação de que está me escondendo alguma coisa? Está aqui por algum motivo, além de assaltar um banco? Vai ser transferido. O quê? Vai para Statesville. Não pode fazer isso. Posso sim. Eu mando aqui. Este presídio é meu. Três semanas. Pra quê? Lincoln Burroughs. Vai ser executado em três semanas. Eu sei. O que você tem com isso? É meu irmão. Quando eu soube que ia ser preso, meu advogado pediu este presídio. Pra ficar perto dele. Não tire isso de mim. Não fui eu quem pediu a transferência. Isso veio de alguém acima de mim. Vou providenciar pra que se despeçem.